Olá, o boletim do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos está no ar com as principais notícias dessa semana. Em todo o ano passado, as ações voltadas à pessoa idosa somaram mais de 177 milhões de reais. Para se ter ideia, em 2020, a Secretaria Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa recebeu mais de 18 milhões de reais vindos de emendas parlamentares e do Fundo Nacional do Idoso. Desse total, 96% foram utilizados para implementação de ações e políticas públicas voltadas à pessoa idosa. É importante destacar também que de 2019 para 2020, o orçamento da Secretaria cresceu de 5 milhões e 800 mil reais para 18 milhões e 400 mil reais, um incremento de 317%. E a gente encerra esse boletim com a informação de que em 2020 foram aplicados mais de 75 milhões de reais nas políticas públicas para crianças e adolescentes. Entre as ações coordenadas, o Ministério se dedicou ao Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte, além do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo e também para equipagem de conselhos tutelares, como aquisição de automóveis, computadores e bebedouros. Esse foi o Boletim do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Para mais informações, acompanhe o nosso site e as nossas redes sociais. Um forte abraço e até mais!